Olá, estamos com você mais um dia, mais um momento aonde nós estaremos falando sobre o tema que nós temos trabalhado durante esta semana, que é o fruto do Espírito Santo. Nós temos falado sobre o fruto do amor, o fruto da alegria, o fruto da paz e hoje vamos falar sobre o fruto da paciência. Olha só, eu estava aqui falando, comentando com o pessoal aqui da equipe, que é um fruto que o Espírito Santo constantemente está desenvolvendo na minha vida, porque eu preciso. E todos nós precisamos estar sempre tendo esse fruto, sendo trabalhado, incutido, frutificando em nós, porque a Bíblia chama esse fruto de longanimidade, ser uma pessoa tolerante, uma pessoa que espera. E não é fácil. É um caráter, é uma virtude de Deus, sendo trabalhada dentro de nós. A partir do momento que eu deixo Deus ser Deus na minha vida, a partir do momento que eu me submeto a Ele, a partir do momento que eu oro e falo, Senhor, eu quero que Tu venhas na minha vida e eu entrego a minha vida a Ti, eu obedeço a Ti, obedeço a Tua palavra, porque o fruto não pode ser desenvolvido quando estou longe, distante do Espírito Santo. Eu tenho que andar com Ele, na presença dEle, me submeter a Ele, amar a Ele, me render, ser sensível a Ele. E aí, Ele vai estar desenvolvendo esse fruto, essa personalidade de Cristo, o caráter dEle dentro do nosso coração. E hoje vai ser paciência, vai ser muito bom ter você aí com a gente, comigo, vai ser muito bom para mim e para você nos colocarmos diante da palavra de Deus e ver ali na passagem de Gálatas, capítulo 5, né, que fala sobre o fruto e em outras passagens também da Bíblia, que falam muito, muitas passagens falam sobre longanimidade, falam que Deus é longânimo, falam do amor e da paciência dEle e a importância de nós termos essa atitude nos nossos relacionamentos. Amém? Louvamos a Deus pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas. Aí na tua tela, você verá o site, verá todos os contatos e você vai ser abençoado quando você entrar neste site, porque a Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas é uma igreja atuante, abençoadora, abençoada, visionária e uma igreja missionária também. Dentro da igreja, no contexto como um braço da igreja, está a Faculdade Boas Novas. E a Faculdade Boas Novas também é uma faculdade de excelência, você vai conhecer um pouco mais, acessando o site que está bem na tua tela, para você conhecer cursos, conhecer também datas de matrícula e tudo mais que a faculdade está aí oferecendo. E também louvamos a Deus pela IEBN, que é o Instituto de Educação Boas Novas, você pode ver aí, tem conferido o site da IEBN. E nós louvamos a Deus por você. Esse programa é um oferecimento também, e de uma forma muito tremenda, dos mantenedores, semeadores. Nós louvamos a Deus porque você tem sido esse colaborador fiel, especificamente aqui do Ministério Abrindo a Bíblia. Vou pedir para o pessoal colocar aí o número dessa conta, é uma conta que você pode ser um semeador desse ministério, abençoar e também, não somente a tua família, quando você receber a palavra, a programação, mas abençoar vidas, porque quando você semeia na Boas Novas, você não tem ideia de onde a Boas Novas chega. Você pode estar abençoando e ela chegando em lugares que você nunca poderia pisar o teu pé, mas a Boas Novas chega com palavras de vida, de libertação, de cura, de transformação, de edificação, de renovo, de desafio, porque é a palavra poderosa de Deus que vem ao encontro de vidas. Esses dias eu estava numa igreja pregando, uma mulher veio me abraçar com tanto carinho e ela me abraçou, sabe, e ela via ali, aqui assistindo a palavra e Deus libertou ela de uma seita, de um caminho ante Deus. E ela falou, sabe, eu estava ali tão enfiada naquela religião, mas eu conheci Jesus através do Abrindo a Bíblia, da Boas Novas. E aquilo alegrou tanto o meu coração, saber que a Boas Novas chega, mas ela chega porque você está garantindo também. Então hoje, deixa Deus falar o teu coração. Nós não estamos aqui falando sobre dízimos, dízimos é na casa do Senhor, na tua igreja você dá teu dízimo, mas estamos falando de uma oferta voluntária para abençoar esse canal que abençoa muitas e muitas e muitas e muitas vidas. Amém? No final desse programa nós vamos orar com você, então você liga para nós. Tem um telefone na tua tela, você poderá fazer uso desse telefone para você justamente fazer isso, não orar sozinho. Vem orar com a gente, coloca o teu pedido e venha também levantar as tuas mãos no final do programa, levantando clamor pela tua causa e pelas causas que vão estar aqui sendo apresentadas. Amém? Então você vai orar com a gente. É importante. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Amém? Nós vamos agora para um breve intervalo, mas só quero lembrar você que hoje o fruto que vai ser trabalhado nessa série hoje, a sequência dele é o fruto chamado paciência. Amém? Nós vamos agora para um breve intervalo e daqui a pouco mais nós voltamos com você. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus para mim.